E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com os primeiros contratos na área de energia assinados entre o governo do presidente Lula e a iniciativa privada. É, Roberto, são quase 16 bilhões de reais em investimentos, no que é considerado o maior leilão de linhas de transmissão da história do país. Considerado o maior leilão de empreendimentos de transmissão já realizado pela ANEL, a concessão do setor de energia feito em junho foi assinada hoje. Com os contratos, a previsão é de investimentos de quase 16 bilhões de reais. São obras de construção, operação e manutenção de mais de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão, além de subestações, nos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Cerca de 60 mil empregos devem ser gerados. Se este é considerado o maior leilão em números absolutos feito pela ANEL, em dezembro, o governo deve registrar outro recorde, o maior leilão do setor em termos de valor investido. O segundo leilão de transmissão de energia, já aprovado pela ANEL, prevê 22 bilhões de reais em investimentos na construção e operação de linhas de transmissão e subestações nos estados de Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Tocantins e São Paulo. Empreendimentos que devem ampliar a capacidade do Sistema Interligado Nacional de escoar a produção de energia. Já confirmamos dois novos leilões. Um para dezembro deste ano e o outro para início de 2024. Chegaremos à marca histórica de 60 bilhões de reais em investimentos em linha de transmissão, somado desses três leilões. O governo, que levou água para o povo do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, agora pavimenta o escoamento de todo o potencial energético nordestino do norte do país, do norte da minha querida Minas Gerais. Oportunidades que podem transformar o Brasil em referência na produção de energia limpa. Um país que tem a capacidade de produção de eólica, um país que tem a capacidade de produção de solar, um país que tem a capacidade de produção hídrica, um país que tem a capacidade de produção da biomassa, um país que tem a capacidade de produzir hidrogênio verde, um país que tem o biodiesel, Um país que tem o etanol que nós temos é praticamente impossível de a gente ser batido por alguém.